Música Pentele, há lá o processo de identificação com o membro Arte Moris, no resenho, também tenta ocupar o recinto Arte Moris. Polícia, há lá o processo de identificação com o membro Arte Moris, também em quinta semana, membro Arte Moris tenta ocupar o recinto Arte Moris, mas que o homem despeitou o terreno na propriedade, com o grupo Arte Moris e o recinto Arte Moris. Hoje, há mais ou menos horas, e temos informação sobre o terreno, que o colega Arte Moris ocupa o recinto Arte Moris, e temos uma equipe de patrulha, que é uma investigação que faz o refeiro, e temos que ver o grupo Arte Moris, que é o grupo Arte Moris, que é o grupo Arte Moris e o recinto Arte Moris, que é o grupo Arte Moris, e temos que ter as propriedades, que é o governo União, para a turunia, faz o refeiro, entrega para o Conselho Veterano, para a turunia, para usar. Mas depois da execução, a semana que foi, foi o tempo que foi durante o Loro Antolo, para a turunia, 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 e tem que ter as propriedades. para a sua fila e a sua fila. Grupo Arte Mori se hual a atividade e atinan riunruatolu e afatine tambahetan autorização da Secretaria de Estado Arte e Cultura e o mandato primeiro governo União, equipa cobertura ZMN.